Então vamos comentar aí sobre algumas notícias de tecnologia que aconteceram na última semana. Uma delas, por exemplo, é que a Humane, uma empresa de inteligência artificial, criou um dispositivo novo. Que é algo que parece que saiu de um filme de ficção científica. Só que agora que finalmente existe esse dispositivo, será que a gente realmente vai querer usar esse negócio? Tem algumas funcionalidades bem interessantes que a gente vai ver aqui, mas também tem um lado meio esquisito. Vamos comentar também sobre o Cybertruck. Praticamente toda edição aí de vídeo eu tô trazendo notícias sobre o Cybertruck. Mas é porque toda semana tem alguma coisa nova. E a princípio a Tesla se meteu numa controvérsia em relação à venda desse veículo. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos comentar também sobre o PlayStation Portal. Que é um novo dispositivo portátil da Sony. Que parece bem interessante, mas poucas pessoas vão poder usar o negócio de fato. Porque é uma coisa meio bizarra. Então vamos falar sobre isso e outras notícias nesse vídeo. Bom, então a Humane lançou oficialmente o que eles têm chamado de AI PIN. Que é um dispositivo que você vai poder utilizar na sua roupa. Uma espécie de broche. Que utiliza tecnologias de inteligência artificial dentro dele. E que segundo a empresa, o principal objetivo desse PIN vai ser conectar os modelos de IA com o sistema que a empresa chama de AI MIC. Pra você poder se comunicar com o negócio. E a princípio alguns relatórios sugerem que na verdade a tecnologia por trás desse PIN é o próprio GPT-4 da OpenAI. E que o acesso ao chat GPT, por exemplo, é um dos destaques principais do dispositivo. Mas esse negócio aqui vai custar 699 dólares. Que compõe esse dispositivo, esse quadradinho e também um pack de baterias. Mas além disso vai ser necessário ainda pagar 24 dólares por mês. Pra ter acesso a uma cobertura de internet. O PIN é alimentado por um processador Snapdragon. Embora não esteja claro qual. E você o controla com uma combinação de controle de voz, câmera, gestos e um pequeno projetor embutido. O próprio PIN pesa cerca de 34 gramas. E a bateria adiciona mais 20. A câmera embutida tira fotos de 13 megapixels. E também capturará vídeo após uma futura atualização de software. O que a empresa está tentando fazer com o PIN é essencialmente eliminar toda a complexidade da interface da sua tecnologia. Ele não terá uma tela inicial ou muitas configurações e contas para gerenciar. A ideia é que você possa apenas falar com ou tocar no PIN, dizer o que quer fazer ou saber. E isso acontecerá automaticamente. E assim, a ideia desse dispositivo não é uma coisa nova? No mundo de ficção científica a gente já viu isso daqui em vários lugares. Provavelmente um dos usos mais famosos foi no filme Her. Que o personagem usava um celular no bolso da camisa com uma câmera. Onde a inteligência artificial que ele estava se relacionando no filme conseguia ver o mundo. E isso é uma coisa agora que se tornou realidade. Agora a gente pode comprar esse AI PIN da Human. E ter uma inteligência artificial no nosso peito a todo momento vendo tudo que a gente faz. Só que no fundo a grande maioria das pessoas não gosta de ficar falando em voz alta com inteligências artificiais. Quantas vezes você utiliza o Hey City ou o Ok Google no seu dia a dia? Então não sei, apesar de ser uma tecnologia interessante, talvez as pessoas não utilizem tanto assim. Ainda mais porque o único jeito de você se comunicar com esse dispositivo é com a voz. Bom, e um outro dispositivo que estão lançando aí também é esse chamado de Rewind. Que é basicamente um pingente que você usa no pescoço. E que ele vai literalmente capturar tudo que você fala e escuta no mundo aí durante o dia inteiro. Transcrevendo isso e armazenando isso no teu celular. Então apesar desse Rewind não ter uma câmera, mas a gente percebe que esse tipo de dispositivo está ficando cada vez mais popular. Está surgindo cada vez mais coisas novas. Bom, e todo mundo sabe aí que nas próximas semanas o Cybertruck da Tesla vai finalmente chegar aí ao público. As pessoas que compraram o veículo na pré-venda vão receber o carro. Só que recentemente descobriram uma cláusula no contrato de compra do veículo. Que estaria multando as pessoas em mais de 50 mil dólares caso você revendesse o veículo. Sim, caso você tenha comprado o Cybertruck na pré-venda e quando você recebesse o carro você quisesse vender ele. Existe uma cláusula no contrato que te proíbe de fazer isso. Porque segundo eles isso seria uma forma de evitar pessoas que estariam tentando especular com o preço do veículo. Já que no início esse veículo vai ter uma oferta limitada. E segundo a notícia é que a Tesla removeu essa cláusula. Mas não está claro se a empresa vai voltar com isso de um jeito meio modificado. Então imagina, você compra um carro e você não pode vender ele depois. Porque senão a empresa que te vendeu o carro vai te processar. Só que o mais bizarro, como diz aqui nessa notícia do The Verge, é que eles poderiam, por exemplo, desativar o veículo remotamente. Caso você tenha infringido aqui essas regras de vender o veículo pra outra pessoa. Como o carro é completamente conectado no sistema da Tesla, eles poderiam simplesmente se conectar no veículo e desligar ele remotamente. Coisas bizarras, mas agora que os veículos estão ficando cada vez mais modernos e 100% conectados à internet, a gente vai ver com mais frequência. Antes da exclusão, o documento dizia que os compradores do Cybertruck tinham que oferecer o carro de volta para a Tesla. Antes de qualquer tentativa de revender o veículo dentro de um ano após a entrega. Se a Tesla recusar comprar o Cybertruck de volta, o proprietário só poderia revendê-lo se a Tesla fornecer consentimento por escrito. A Tesla afirmou que buscaria uma liminar e danos financeiros se você violasse a cláusula. Bom, e o Cybertruck foi novamente visto aí nas ruas dos Estados Unidos. Esse vídeo aqui foi feito na cidade de Nova York, onde mostra o Cybertruck sendo exposto aí na rua. E diferente do vídeo anterior, onde eu mostrei o Cybertruck e que tinham vários problemas, essa unidade aqui parece estar perfeita. Todos aqueles problemas de montagem que tinham aparecido no vídeo anterior não aparecem aqui a princípio. E essa cor do veículo aqui tá muito mais bonita do que aquela versão preta. Eu não sei, realmente é um veículo que chama muita atenção. Realmente é um veículo bem futurista. Mas eu tenho minhas dúvidas do que eu acho sobre isso daqui. Essa parte de trás aqui eu não sei se isso é bonito, se é feio, se é moderno, se é meio esquisito. Mas definitivamente é um veículo que quem tiver ele vai chamar muita atenção na rua. Essa é a grande verdade. Bom, e a Sony lançou seu novo dispositivo portátil, chamado de PlayStation Portal. E que supostamente, tem muita gente dizendo, que é o dispositivo portátil mais anatômico que tem. Que em comparação, por exemplo, com o Nintendo Switch, ele é muito mais anatômico, muito melhor de segurar e muito melhor em vários aspectos. Então o design dele seria muito melhor do que os concorrentes. Um dispositivo muito mais prático de segurar pra jogar os jogos. Só que o mais bizarro desse negócio aqui é que esse dispositivo foi feito por um grupo de pessoas muito pequena. À primeira vista, você pode pensar que o PlayStation Portal é uma nova versão do PS Vita, o famoso portátil da Sony. Mas estaria muito errado nessa avaliação. Na verdade, é apenas um dispositivo pra jogar através do recurso Remote Play da Sony pra se conectar ao PlayStation 5. É isso, é tudo que faz. Então você só pode usar esse negócio se você tiver um PlayStation 5. Caso contrário, você não consegue jogar nada. Ele é simplesmente uma tela que se conecta no seu PlayStation 5 e permite que você jogue à distância. E apesar de não necessariamente você precisar estar no mesmo ambiente, é recomendado que você esteja na mesma conexão Wi-Fi. Pro negócio funcionar direito. Mas enfim, pelo menos isso aqui custa apenas 200 dólares. Pelo menos esse é o valor aí que eles estão anunciando que vai custar esse negócio aqui. Bom, e o YouTube agora vai começar a encher o saco das pessoas que estão criando clones de músicas. Que estão utilizando inteligência artificial pra clonar músicos. Tem muita gente hoje em dia utilizando esses modelos de inteligência artificial pra criação de música. O que é uma coisa bem interessante. Mas isso a gente sabe tá tendo todo um debate sobre direito autoral. De pessoas como o Drake, por exemplo, comprando briga. Realizando vários processos. Em cima de pessoas que criaram músicas com base na sua voz. Então agora o YouTube vai tá retirando do ar aí conteúdos que imitam artistas. E os criadores ainda vão ter que identificar cada vez que você utiliza uma voz gerada por inteligência artificial no seu conteúdo. Por exemplo, se você utilizar uma voz gerada por inteligência artificial. Como eu estou utilizando nesse vídeo, por exemplo. Será necessário colocar um aviso ou o próprio YouTube vai identificar isso em algum lugar. Dizendo que aquele áudio ali foi gerado de forma sintética. Mas de fato o conteúdo na internet tá meio que se mesclando com a inteligência artificial. Muito do conteúdo que a gente vê por aí tem imagens geradas por IA. Ou áudios gerados por IA também. O que eu particularmente não vejo um problema nisso. Eu acho que no fundo esse é o futuro. Mas com certeza essas plataformas ali vão querer dividir um pouco as coisas. O que foi um ser humano que criou e o que foi uma máquina que criou. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos ver até onde vai esse negócio. Bom, e outra notícia bem interessante que surgiu essa semana é relacionado com criptografia. Alguns estudiosos da Monash University, em colaboração com uma agência australiana, conseguiram criar um algoritmo que consegue proteger transações utilizando criptografia contra computadores quânticos. Essa questão de computadores quânticos é uma coisa que gerou muita dúvida nas pessoas. Quando finalmente criarem um computador quântico, que na teoria vai conseguir quebrar a criptografia. Tanto a criptografia de mensagens, como de acesso a bancos, por exemplo. Ou até mesmo a criptografia da Bitcoin, que permite que as transações ocorram de forma segura. Quando um computador quântico for criado, realmente essas tecnologias vão ficar ultrapassadas. E muita gente se perguntava o que iria acontecer, por exemplo, com essa tecnologia da blockchain, caso isso acontecesse. Mas esse estudo aqui mostra que existem formas de criar uma criptografia mais avançada que consiga suportar computadores quânticos, por exemplo. Os computadores quânticos ameaçam a segurança da criptografia do Bitcoin devido ao seu poder computacional exponencialmente maior, permitindo que quebrem algoritmos criptográficos atuais. Embora computadores quânticos plenamente operacionais ainda não sejam uma realidade, sua potencial capacidade já está impulsionando o desenvolvimento de novas abordagens criptográficas resistentes a ataques quânticos. Então, apesar de ainda ser uma ameaça distante, esses computadores quânticos quebrando criptografia, não é uma coisa que um hacker russo vai conseguir fazer de um dia para o outro. Mas é bem interessante ver que já tem alguns estudos mostrando que a gente vai poder evitar que uma catástrofe aconteça. Caso finalmente um computador quântico comece a quebrar criptografias, vão existir outros algoritmos que podem ser incluídos nesses sistemas. Algoritmos mais robustos que vão permitir que a gente continue se comunicando, utilizando criptografia de uma forma segura. Então essa notícia aqui já responde a dúvida de muita gente, de como seria o mundo após a criação de computadores quânticos. Mas pelo jeito não vai ser o fim do mundo.